oi oi gente oi oi gente oi 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 gente oi 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 gente olá meninas então neste vídeo vamos fazer TMI TEN que é Too Much Information então aqui já meteu um pouco então eu vou começar a primeira pergunta o que você está vestindo? vestindo é direito a um site brasileiro uma camisola e umas calças e a Fátima está vestindo? uma camisola e umas calças já teve um termino de amor traumatizante? não sim mas não foi bem mais ou menos quanto você mede? 1,68 m 1,68 m quanto você olha mais bote não pede eu acho que fui bem incrível fioa 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 é culpa é culpa é culpa é culpa quanto você pesa? 52 kg 60 kg tem tatuagens? não tem piercings? não o casal famoso favorito? tem sela coleia e fé ou Justin Bieber e Selena Gomez mas é há muito tempo pronto esqueci o nome Zen não é assim era Nina e Ian ah! Nina e Ian acho que era Ian 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 o que dices? programa de TV favorito? quem é que você? V.I. Empire Wipeout Zone quem é? sou eu sou o que é mas a favorita eu não tenho também não algum ah ah algo que se sente falta? não tenho não sei a música favorita? como é que era? Heartbreak Heartbreak e Let It Go da Demi Lovato a minha é é You and I do One Direction signo virgem sensibilidade qualidade necessária e companheiro amigável sincero honesto testo verdadeiro verdadeiro também é igual não? é pronto ah situação favorita não faças o que não gostam que te façam a ti sei quem és ator ou atriz favorita? não tenho Rachel Mary do Rui Michelle Ana qual favorita? rosa e verde água verdadeiro música alta ou baixa? alta e média alta para onde você vai quando está a teres quarto? sala quanto tempo você demora a tomar a mãe? depende dos dias às vezes posso tomar meia hora, vinte e normal é dez quince quince quanto tempo você demora para ficar pronta de meia? uma hora meia hora melhor qualidade em alguém? hum sincero sim pior defeito em alguém? falsidade falsidade vinte e quatro já se meteu em alguma briga física? não não vinte e cinco porque você criou o canal no youtube? então eu vou explicar porque eu via vídeos então comecei tipo a gostar ok? então pronto lá fui eu em frente medes? não tem de perder alguém eu também estou de perder alguém de perder alguém última coisa que te fez chorar? não sei não sei vinte e oito alguma... última vez que disse que amava alguém? não sei há muita oh oh não tem oh vinte e nove significado do seu nome no youtube? sweet de doce never porque o seu nome é realmente doce muito e Mary de Marielle uh ultimo livro que leu? o ultimo não sei mas sei que já li a vida da minha melhor amiga e essas fernas um um livro que está lendo? hunger games o subsidy o ultimo que aconteceu na tv? que boss? não estou a virar o que você decide foi o jornal 33 última pessoa com conversão? Fátima, Maria no Monte. 34. Qual a sua relação com a última pessoa que manda uma massagem? Amiga. Amiga. 35. Comida favorita? Lasanha, pizza, hambúrguer, prontezinha, prontezinha, massa, com frango, e muito. Comida? Eu gosto do waffles. E o waffles que vamos fazer. 36. Lugar que quer visitar? Miami, Nova York, Londres, Orlando. Alá, minha Patricinha. Beijos. Beijo cara. Manda um beijinho para a minha Patricinha. Manda para ele. Um beijo? Ok. Um beijo, minha Patricinha. Adoro esses vídeos, ok? Muito sucesso. Para além do que já tem. Mas é mesmo. Gosto mesmo, tipo, os blogs e tudo. Muito excelente. Muito parabéns. Ai, foi uma monta. Estou feliz. Beijos. Manda um beijinho. Um beijinho pro. Aidan e Panamari. Mua meninas. Que linda. Estava assim na puta da língua. Não sabia o nome. Não sei o nome. Não. Mua meninas. Mua meninas. Mua meninas. Mua meninas. Ok. O último lugar que você teve? Casa. Casa. E tu? A tua casa. Você tem um amor platónico? Não. Não. Trinta e nove. Alguma vez beijou alguém? Sim. Sim. Quarenta. Alguma vez que alguém te insultou há muito tempo? Muito tempo. Trinta e um. Quarenta e um. Doce favorito? Muitos. Bom, mas... Doce morango. Trinta e quatro. Ai, quarenta e quatro. Toca algum instrumento? Não. Sim. Guitarra acústica. Trinta e três. Quarenta e quatro. Quarenta e quatro. Praticar algum desporto? Não. Que gordas. Quarenta e cinco. Alguma vez que a última música que você cantou? Let it go. E a heart attack. Quarenta e seis. Qual a sua música favorita? Não sei. U and I. 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 Quarenta e sete. Já usou ela alguma vez? Uh... Não. Não sei o que é isto. Não. Quarenta e oito. Última vez que saia com alguém? Semana passada. Domingo. Tu. Ontem. Ah sim. Ontem. Quarenta e nove. Quantos anos você tem? Quatorze. Quarenta e nove. Quarenta. Quem der responder estas perguntas? Então eu vou escolher assim ok? São quem eu sigo. Por isso eu vou mandar para elas o vídeo e quero que... Pronto. Que ao menos consigam responder. Que vai ser My Live Chic e My Makeup Secret. E a da rubrica da Moccas. Pronto. Eu nunca falei com elas nem nada. Mas eu vou mandar e vou ver se elas vão responder ok? Por isso. Dá-me lá isso. Um beijo. Espero que tenham gostado. Má meninas. Reis. Ei. Tchau. Antiadora. Tchau. E aí